E com essa nova abertura, Dragon Ball, cara, tá de volta! Então, vamos falar sobre o episódio 77 de Dragon Ball Super, que marca o início do novo arco, que seria o torneio do poder, segundo a... sabe? A parada das legendas. Em que os 12 universos vão batalhar entre si pra saber quais são os mais fortes. Aí você, ok, tem muita coisa aí e tal, mas tem uma pegada que vai ser revelada nos próximos episódios. Eu já sei porque eu vejo coisas na internet. Em que o universo que perder vai ser completamente aniquilado. Então, tenha isso em mente. O episódio é bastante interessante porque ele, pra mim, estabelece uma coisa bem legal em Dragon Ball. Que é, se você não treinar ou ficar enfrentando pessoas fortes no mundo de Dragon Ball. Você viu isso num episódio com o Kuririn e tal. E agora, com o Goku, é, mano. Você simplesmente perde todo aquele poder. Se o cara não treinar, o tempo de reação dele, assim como os próprios poderes dele, vão se esvaindo. Que, pra mim, é uma completa loucura. Não faz sentido nenhum. Mas, é Dragon Ball aqui do Toriyama. Ele realmente esquece de muitas coisas que ele fala ou falou anteriormente. Outra coisa bastante interessante que mostra é a Buma grávida. Também, algo que serve bastante, na minha opinião, pra incrementar o personagem do Vegeta. É que ele decide ficar com a Buma, em vez de ir treinar, sabe? Porque, você meio, o cara que percebe que o Goku é um cuzão, velho. Tipo, carai, velho. Ele, bem, é ela que tá grávida, não é tu. Então, foda-se. Abandona ela e é isso daí, mano. A gente tem que fazer o que a gente quer. Ela está... Carai, velho. O que torna o personagem do Vegeta bastante interessante. Porque é mais maduro, sabe? Ele é bem mais legal que o Goku. Se você levar em consideração certas coisas. Ele é um vilão, mas acabou, pra mim, se tornando um personagem bem mais legal que o Goku. Porque o Goku, ele é, tipo, bem um cara que luta e não tá nem pra ninguém. Até certo ponto. Agora, a parte que realmente me pegou e chamou bastante atenção nesse episódio. Foi quando o Goku tá lá com o Beerus. E eles têm essa conversa sobre ir até o Zen. E falar sobre o torneio, entendeu? Dos universos e tal. E o Beerus é completamente contra ele falar com o Zen. Justamente porque o Zen é alguém muito ingênuo. Uma criança com poderes inacreditáveis. Eu sei. Você não sabe, cara, o que ele vai fazer. Ele tem poder de aniquilar o universo todinho. Só porque ele quer. Você não tem muita coisa que fazer contra isso. E aí que tá a pegada, sabe? O Goku, pra mim, nesse arco, ele basicamente se torna quase que o vilão. Porque ele coloca isso pra frente. Ele que causa a aniquilação desses universos. E eu vejo que tomara que seja explorado. E quando o primeiro universo for destruído, O Goku fica, caralho, velho, mano. Olha o que que eu fiz, mano. Caralho, what the fuck. Vai ter as lutas e tudo mais. Mas precisa de um peso. Porque foi o Goku que fez isso, cara. Não foi ninguém. Foi ele. Você pode argumentar que o Zen se torna o vilão. Porque ele tá causando. Mas quem iniciou foi o Goku. Por causa dessa ingenuidade de só querer lutar e não se importar muito sobre consequências das ações dele e tudo mais. Então é algo bastante interessante pro personagem e pra série Dragon Ball como um todo. Pelo menos é o que eu espero desse arco e tal. Na questão da preview do próximo episódio, Eu acho que vai ser alguma coisa bem mais explicando essas regras. De o Bills dizendo, caralho, mano. O que tu fez, cara. Se perder, morreu todo mundo. Basicamente. Eu acho que vai ser basicamente eles indo atrás dos próximos guerreiros e tal. Os 10. Que é mostrado no final do episódio. Mostrado os guerreiros que vão ser os representantes do universo 7. Que, cara, esse arco vai ser foda, mano. Tomara que ele sim, pelas lutas e tudo mais. Mas pra dar uma consequência, precisa de uma consequência pro Goku, sabe? E ele ficar em algum momento, tipo, o que que eu fiz? E pois é, mano. Tem esses dois vídeos aqui, vai lá, clica, assiste outros vídeos. E aqui embaixo, comenta sobre o episódio. Dá o like. Se inscreve no canal. Tem a página Multiverso Geek no Facebook. Tem o site Multiverso Geek também na descrição do vídeo. E pois é, mano. É isso aí. Dá um bom super. E sim, eu vou fazer isso semanalmente. Tchau.